Bom dia Bom dia rapaziada Olha onde eu dormi aqui hein Dormi num top Você sai do asfalto pra passar a ponte E é um top, passa dentro da água aqui um pouquinho E o caminhão não subiu não, porque é molhado Aí tô aqui desde as 15 pra 7 da noite ontem Até agora não chegou ninguém pra me ajudar não Eu tô esperando Parece que tá vindo um trator aí Não sei se é de Goiânia ou de Brasília Porque até agora Ele não é forte não, mas é molhado Subiu não Eu não vou quebrar o caminhão né Aí a pista ali em cima novinha, asfaltada Mas não tem ponte também não aqui, ó o vão Aí vocês precisam de ver a sinalização lá em cima E é descendo hein Quem vem de Nova Crixá pra Crixá Tem uns caminhão ali também esperado Ele está meio griladinho, mas não adianta não Só tem um duguinho, está aqui mais eu, companheiro Os outros aqui nem apareceu não, que deve estar grilado Aqui onde eu desci, ó Eu vou subir mais um pouco aqui pra vocês verem A profundidade que o caminhão desce Tô subindo aqui o contrário, de onde eu desci ontem Pra subir de lá, ó Mas graças a Deus tá tudo na boa, né Isso é um cafezinho da manhã ali Dormir sujo Mas tá bom Beleza? Bom dia pra vocês aí Eu vou subir de lá